Portanto, o item 15, voto por alterar o cronograma de implantação da central geradora eólica G. Maria Helena, conforme também a tabela disposta no parágrafo 22 deste voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e da mesma forma, então, a diretoria decidiu por alterar o cronograma de implantação da central geradora eólica G. Maria Helena, conforme também consta do item 22 do voto. Agora, próximos itens.